Candura é preparado pra você deixar aí a sua casa limpinha, viu? Procure o álcool da Candura, é a marca Piracicabana de produtos de limpeza. Tá na tela pra você, esse é o álcool da Candura. Eficaz, viu? Em casa a gente usa o álcool junto com água pra limpar todo o chão, deixando o chão limpinho e desefitado. É, exatamente, deixa ele limpinho, matando todas as bactérias. Álcool da Candura, você tem o álcool tradicional, que é esse que tá aparecendo, como você tem também o álcool de eucalipto, olha esse que bacana, gente, ó. Também tradicional, e o álcool de eucalipto, deixar um cheirinho gostoso na sua casa. Você quer mais dicas da Candura? Arroba Candura BR, é o Instagram da Candura, você entra e tem dicas pra você, olha só que legal, ó, olha que bacana. Minha casa pronta pro Natal. Prepare sua casa para receber arroba Candura Natal. Olha só que bacana, gente, legal, né? Tudo isso você encontra no Instagram. Candura, a marca Piracicabana de produtos de limpeza é Candura.